Olhando aqui de cima, dá pra ver onde começa a área queimada, mas não dá pra ver até onde vai a destruição. Até agora, 63 mil hectares foram queimados. Uma área equivalente a 63 mil campos de futebol. Esse é o maior incêndio da história do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e essa é a maior e mais complexa operação de combate a incêndios no parque. O incêndio não está controlado ainda, a gente tem alguns focos, algumas frentes de fogo ativo, e estão sendo objeto de combate nesse momento pela equipe do Parque Nacional, IBAMA, e Corpo de Bombeiros do DF de Goiás. O governador em exercício, José Eliton, os ministros do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, e o da Defesa, Raul Júgima, se reuniram na base montada no aeroporto de Alto Paraíso para conhecer as estratégias da Rede Contra o Fogo, chefiada pelo Instituto Chico Mendes. Apesar do parque ser federal, o estado de Goiás está dando apoio para controlar o incêndio. Nós determinamos a imediata disponibilização de tropas do Corpo de Bombeiros estadual para atuarem em apoio às operações que estão sendo coordenadas pelas tropas federais. 25 bombeiros do DF, 125 pessoas do Instituto Chico Mendes e voluntários que moram na região, somam mais de 200 pessoas trabalhando sem parar para combater as chamas. São 11 aeronaves, entre aviões e helicópteros, jogando água sobre a vegetação, na tentativa de salvar o Cerrado Brasileiro. Nós estamos com um período em que, primeiro, a dificuldade de acesso ao incêndio. Então, é um período em que está muito quente, muitos ventos fazem com que a propagação seja mais rápida. E as distâncias são as maiores dificuldades. Então, as distâncias que temos, o tipo do terreno que encontramos, não são apenas terreno plano. Nós temos serras que, às vezes, têm que ser trabalhadas e isso faz com que diminua a velocidade de propagação. O fogo começou no último dia 17 e ainda não foi controlado. Existem sete frentes de incêndio, sendo que a maior delas chega a 60 quilômetros de distância. Daqui de cima, dá para se ter uma noção do estrago causado pelo fogo. As chamas já atingiram três cidades, Cavalcante, Alto Paraíso e Teresina de Goiás. A Polícia Federal vai investigar o que teria causado o maior incêndio da história do Parque Nacional, da Chapada dos Veadeiros. Se existem suspeitas, tem que ser investigado. É crime federal, é crime contra o meio ambiente, é lei federal e os culpados têm que ser punidos e postos na cadeia. Até para dar um exemplo que o meio ambiente não se destrói. Existem indícios de crime, mas, obviamente, que a severidade climática, a alta temperatura, basta ver onde nós estamos agora, ventos fortes e uma estiagem prolongada, além do padrão médio normal, isso também contribuiu. Agora, obviamente, que a questão de confirmar ou não se é um incêndio criminoso depende da investigação policial. Segundo o governador em exercício, as Forças de Segurança de Goiás também estão à disposição para investigar as causas do incêndio. E aquilo que for competência da Polícia Judiciária Goiânia, nós haveremos de fazer as investigações para apontar os responsáveis, se houver responsáveis, e fazer a punição devida e exemplar. Artistas fazem campanha na internet para arrecadar dinheiro para colaborar com os brigadistas que estão no local. A top model Gisele Bündchen entrou na campanha, postando pedido de ajuda no Facebook. Logo depois, mais de 200 mil reais foram arrecadados. Dinheiro esse que não será usado só para controlar o fogo, mas também para prevenir novos focos. Muito mais importante que a mobilização desses artistas, que é de grande importância também, é a mobilização de uma rede de parceiros e voluntários daqui da comunidade e da região. Essa rede tem acessado e sensibilizado esses artistas, mas ela tem nos apoiado desde o início desse incêndio de uma forma decisiva.